Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando as pontinhas ou iam bem Na mesma hora, hoje é só eu Tchau, fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no seu verão Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no seu verão E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo A Lassandra Freitas Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem Na mesma hora, hoje é só eu Tchau, fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no seu verão E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Que eu deixo, que eu deixo